Abre e Fecha Vamos treinar o ritmo com a música da Dona Maria Vamos nos divertir com a música da estátua Vamos cantar e dançar a música da Lagartinha Lagartinha danças muito bem Bates palmas também Salta, canta, dança e salta com a música do Canguru Havia um canguru que saltava mais que tu Havia um canguru que saltava mais que tu Vamos aprender com a música é tão bom vir para a escola Vamos sonhar com a música quando crescer Quando crescer vou voar No meio das estrelas eu vou morar Quando crescer vou amar Vamos começar! Uhul! Estás preparado? Vamos começar! Anda! Vamos começar! Vamos começar! Cumpra já o nosso DVD Vamos começar a saltar e dar Vamos começar! Vamos começar! E ainda te oferecemos um maravilhoso CD com as nossas músicas! Vamos começar! 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 Vamos começar!